Pessoal, vamos agora entrar um pouquinho num tema importante. A Jovem Pan está em cima deste assunto. A Jovem Pan acompanha e cobra das autoridades e parabeniza as autoridades que atuam na defesa da segurança pública e no combate ao crime organizado. Essa é uma pauta permanente. A Jovem Pan não abre mão da defesa da sociedade, cobrando autoridades e fiscalizando o trabalho, parabenizando e elogiando quando precisa. A polícia de São Paulo prende um homem que estaria, em tese, supostamente envolvido, pasmem, em um plano para matar o secretário da segurança pública, Guilherme Derrite. Grave, hein? De acordo com as investigações, Marcelo Adelino de Moura, conhecido como o China, tem ligação com o PCC e seria o executor do crime. A polícia apreendeu, inclusive, armamentos de guerra com o China. Entre eles, uma metralhadora, um fuzil, coletes balísticos, capacetes balísticos e munições para pistolas. Foram encontrados ainda 18 tabletes de pasta base de cocaína e 101 mil reais em dinheiro vivo. Plano para matar o secretário Derrite. Plano do PCC para eliminar o secretário da segurança pública, Guilherme Derrite. A experiência mostra que o que faz o crime organizado reagir com violência é a ação que coíbe seus interesses econômicos. Toda ação que coibir interesses econômicos leva a esta reação. Polícia de São Paulo detecta plano para matar o secretário da segurança pública, Guilherme Derrite. Eu vou começar com o Guilherme Mendes. Guilherme Mendes, qual a sua avaliação? Eu digo só, Guilherme, antes de passar a palavra, ameaça de eliminação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa é extremamente grave. Todos têm o mesmo direito à vida. Mas quando a organização criminosa começa a investir contra, por exemplo, o responsável pelo comando da segurança pública do maior, mais rico e mais importante Estado do país, isso significa um atentado direto às bases que mantêm a estrutura do Estado Democrático de Direito. É extremamente grave porque mostra falta de temibilidade do crime organizado. Quem se dispõe a eliminar um oficial da Polícia Militar, que é secretário da Segurança Pública, sob cujo comando está a Polícia Civil e a Polícia Militar, não teme nada. Guilherme Mendes. Capês, você tem toda a razão. A notícia boa, se é que há um lado bom nessa notícia, é que, de fato, talvez esse seja o golpe acusado pela facção, dentro daqueles planos, daquelas ações que nós vimos recentemente, de desmantelamento da sua estrutura financeira. Talvez, então, a alternativa escolhida tenha sido, por um lado, aquilo que já vem sendo investigado, esses incêndios criminosos em todo o interior do Estado. Também há uma vertente que tenta atribuir a essa facção criminosa o cometimento desses crimes. E agora, por outro, e aí estaríamos vivendo uma nova fase, uma inovação, o atentado contra autoridades, sobretudo na área da segurança, a maior autoridade, que é o secretário Guilherme Derritt. O lado bom da história, como eu ia te dizendo, são dois. O primeiro é acusar o golpe, dentro dessa linha que você bem colocou. Quando se sente sufocamento financeiro, a tentativa é retaliar. E o outro lado positivo é o fato da polícia ter agido com prontidão, com expertise e ciência, e ter conseguido deter esse atentado antes do seu cometimento. Nesse particular, Capês, aqui, só para concluir a minha fala, eu acho que a população brasileira, sobretudo as autoridades, tem que, de fato, melhorar muito, porque os esquemas de segurança das autoridades são, por vezes, muito falhos. Não digo propriamente do secretário Derritt, que é, sem dúvida, uma das pessoas mais visadas do Estado e do Brasil, mas toda e qualquer autoridade, a gente já viu aqui casos da morte de vereadores, vimos o atentado contra o ex-presidente Bolsonaro, de modo que os homens públicos no Brasil procuram se proteger muito pouco. Isso é extremamente sério e, talvez, seja importante que a gente comece a ter maior atenção e proteger essas pessoas. Como você bem falou, todos têm direito à proteção e à sua vida, mas, quando se ataca um ente público, está se atacando diretamente à sociedade. Não é só aquela vítima que vai aparecer. Quem vai aparecer é ela e toda a sua representação daqueles que o colocaram lá, seja pelo voto direto ou seja como secretário Derritt, por meio da nomeação e da confiança de um político eleito, que é o governador Tarcísio. João Belut, era uma sexta-feira à noite, do dia 14 de março do ano de 2003. Já se vão mais de 21 anos. O juiz, doutor Antônio José Machado Dias, havia terminado o seu expediente na vara das execuções criminais de presidente Prudente. Convidou o promotor Mário Coimbra, que se encontrava ali no gabinete contigo, para irem juntos, saírem juntos, oferecendo-lhe uma carona. Mário Coimbra recusou, dizendo que tinha uns processos para terminar. Ele, então, é surpreendido e, na esquina, na primeira esquina, assassinado com um tiro na cabeça. Era o juiz da execução que contrariava os interesses da organização Primeiro Comando da Capital, determinando transferências de presos de líderes das organizações. Um homem que morreu por terem ousado enfrentar o crime organizado. O que é irônico é que os assassinos recebem, até hoje, do PCC, uma pensão vitalícia. Portanto, o poder de cooptação é enorme desta organização criminosa. Como você vê a notícia de um plano para matar o secretário Guilherme De Ritt, já foi identificado um plano para matar o promotor Lincoln Gaquia, promotor-chefe do GAECO em São Paulo, que, desde 2021, anda ele e sua família cercado por seguranças. É o crime organizado intimidando autoridades? É com toda certeza, Capes. E eu lembro também o caso da juíza Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro, que também foi assassinada pelo crime organizado. Você tem um crime organizado cada vez mais forte, mais robusto. O PCC é a organização mais forte no Brasil. Ela já ultrapassou as barreiras do Brasil, atua em diversos países da América Latina, chega a outros países da Ásia, Europa, África, enfim, América do Norte. Tem várias conexões. E o secretário De Ritt, como foi bem colocado aqui, precisa reforçar imediatamente a sua própria segurança. Ele já tem a sua equipe lá, mas precisa aumentar ainda mais ele, o Tarcísio, todos que estão atuando nesse sufocamento financeiro. O PCC precisou reforçar a segurança não só deles, como das famílias dele. A gente sabe como o crime organizado é... Eles são malévolos, eles intimidam a família da pessoa, mandam recadinhos pela família, na academia onde a pessoa frequenta, na escola do filho. Então, precisa dessa segurança da polícia. E precisa verificar internamente, porque como você colocou, Capês, eles cooptam muita gente de dentro do sistema, né? Policiais, promotores, juízes, enfim, que acabam atuando nesse duplo papel. Acabam fazendo um papel de duplo agente, atuando com o crime organizado e com o Estado. Então, há se lamentar muito. E isso prova, em verdade, que o De Rit está no caminho certo. Nós tivemos, um tempo atrás, também ameaças descobertas ao atual senador Sérgio Moro, também teve. Então, é muito triste que isso aconteça, mas significa que eles estão no caminho certo. Não podem arredar pé, não podem se intimidar. E que o De Rit vá em frente nesse sufocamento. Porque se foram descobertos recentes 8 bilhões de reais, imagina o montante que eles não movimentam, considerando que o crime organizado está no mercado legalizado também. E especula-se que seja maior no mercado legalizado do que no ilegal. Então, ele está em todas as frentes, penetrado na sociedade. E os verdadeiros líderes do crime organizado, a gente não sabe quem é. Esses que são apresentados na mídia, normalmente, são as baixas prateleiras do PCC, Capês. E lembrando que vamos falar agora com a doutora Raquel Galinati, delegada de polícia, naquele trágico homicídio, 14 de março de 2003, só foi preso em 2021 o executor, que é o Ferrugem, o Antônio da Gia, um bom trabalho do então delegado-geral Rui Fontes. E ali havia o José Wilson Tavares Lopes, que era o Tigrão, que era o líder, estava protegendo o Ferrugem. Além deles, foram presos todos os cinco. O Marcos William Herbias Camacho, que é o Marcola, foi quem ordenou a execução, já está preso. O João Carlos Rangel Luiz, que é o Johnny, também está preso. Reinaldo Teixeira dos Santos, o Funchal, e o Ronaldo Dias, o Chocolate. Com a prisão do Ferrugem, todos os cinco que participaram do homicídio estão presos. Porém, a gente sabe, lá na prisão, eles continuam culminando os crimes e recebendo pensão vitalícia. Que dificuldade hoje atuar no combate ao crime organizado, não é, doutora Raquel Galinati? E sabemos que essa dificuldade, professor Fernando Capês, não é só aqui no Brasil. A gente tem um episódio que, inclusive, deu uma... realmente criou precedentes para que pudéssemos nos inspirar, que foi a Itália, nas operações mãos limpas, ao combater o crime organizado, emaranhado dentro de instituições de Estado, infiltrados entre os políticos e empresários italianos. Ali, o juiz Giovanni Falcone, ele foi um grande expoente no combate à máfia italiana, a operação... a máfia Cosa Nostra. E ali, em 1992, ele sofreu o atentado e foi executado. Ele, sua esposa e três agentes policiais que ali faziam sua escolta permanente. Inclusive, a operação Mãos Limpas serviu de inspiração para Lava Jato aqui no Brasil. E a gente já sabe como é que terminou. Então, a gente percebe que sempre que se tem uma propositura forte, veemente, de combate a facções criminosas, a situação é muito mais nevrálgica porque a gente tem que combater também possíveis criminosos que estão no emaranhado, infiltrados em instituições de Estado. Claro que aquelas autoridades como o Rui Ferraz Fontes, que foi delegado-geral aqui no nosso Estado de São Paulo, que também já sofreu atentado contra a sua vida, é necessária uma proteção triplicada a esses corajosos e heróicos homens que combatem o crime. Diogo da Luz, você é um liberal convicto, um empresário especialista nessa área. O crime organizado faz concorrência... O crime organizado, eles se consideram empresários do crime. Então, ele faz concorrência no setor privado. Quer dizer, aquele empresário que paga regularmente os seus impostos, adquire uma propriedade, loca uma propriedade, gera emprego, ele enfrenta uma concorrência desleal da organização criminosa que se serve de empreendimentos, de empresas de fachada, para lavar dinheiro. Então, você tem aí... O PCC estima que tenha cerca de mil postos de combustível em todo o país. Tem restaurantes, danceterias, lavanderias de roupa, por mais contraditório e irônico que possa ser. E também ele atua no setor público, participando em licitações e intimidando empresários para que não disputem licitações. Portanto, o governo acaba pagando mais caro. E agora treinando vereadores, bancando campanhas de prefeitos, preparando candidatos para prestarem concurso para policial, promotor, juiz. Tudo isso vai criar um ambiente no país extremamente nocivo ao desenvolvimento econômico e ao investimento externo. E como, Capês? E como cria um ambiente nocivo e perigoso? Fora o que a gente tem que gastar para se proteger de segurança, para proteger a nossa casa, aquilo que a gente transporta no automóvel, aquilo que se transporta num caminhão. Só esses gastos já são uma coisa exorbitante. Fora a concorrência direta que ele faz não pagando impostos e não respeitando regra nenhuma e concorrendo com todas as atividades. E ainda tem o direito do monopólio de um monte de atividades que são desnecessariamente proibidas e dão ao crime organizado mais ferramentas ainda. Mas eu queria voltar ao caso da prisão desse Marcelo, não sei das quantas, vulgo, China. O China. Ele tem ordem judicial de prisão faz mais de 15 anos. Aí eu pergunto a você por que ele estava solto até agora? Por que que só agora resolveram prendê-lo? Não conseguiam achar? E eu tenho aqui um palpite. Porque a nossa polícia civil faz mais de 20 anos vem sendo depauperada. A polícia militar vem mantendo uma imagem melhor porque ela é vista pela população, ela traz o voto. A polícia civil não aparece. Nós perdemos mil policiais civis por ano por mais de 20 anos. Os governadores, não só de São Paulo, mas de todos os estados brasileiros, perceberam que uma polícia bem estruturada, ela faz investigação, ela prende pessoas e também prende pessoas que cometem crimes dentro dos palácios. Era impossível a polícia trabalhar de verdade com tão pouco contingente. Basta qualquer pessoa ir numa delegacia e ver o estado que está aqui no lar. A falta de computadores. Olha nas viaturas da polícia civil. É evidente que está completamente largado. Então, não dá para dizer que a estrutura seja boa. Felizmente, nesse ano, o governo de Tarcísio contratou 4 mil policiais civis que ainda estão e fazem treinamento. Diz que vai contratar mais 3 mil, mas ainda é muito pouco. Nós precisamos contratar 15 a 20 mil policiais civis, no mínimo, para ter uma estrutura de investigação melhor e não ter coisas como essa. Uma ordem judicial de 15 anos e a pessoa solta cometendo inúmeros crimes até que chegou no ponto de ameaçar autoridades e aí começaram a se mexer. Será que só agora que as autoridades estão sendo ameaçadas e até mortas, vez ou outra, que as nossas autoridades vão acreditar que as polícias têm que ser bem estruturadas? A Jovem Pan e o Linha de Frente continuam acompanhando de perto toda a evolução dos trabalhos contra o crime organizado, enaltecendo aqui todas aquelas atitudes e ações policiais que merecem ser elogiadas, criticando e cobrando quando entendermos que não está havendo o empenho necessário. Por ora, quero parabenizar o delegado-geral de Polícia, doutor Arturo de Jean, o coronel Cássio, comandante da Polícia Militar, o secretário de RIT e, sobretudo, o governador Tarcísio, porque as ações coordenadas entre Polícia Estadual e o Ministério Público do Estado de São Paulo, estive com o doutor Paulo Sérgio Oliveira Costa recentemente, estão dando resultado. É a ação e sistema de força-tarefa. Vamos continuar apoiando e cobrando as autoridades.